Vem pra cá que eu quero balançar, vacia mão no ar Tá com burda, faz orelha, me pega e puxa, me veja e puxa Eu não tô mais de bombeira, me pega e puxa, me veja e puxa Quero só do seu ladinho pisar, de mocinho roubar, um peixe seu no contrário Nós preferem com os amigos andar, me puxa e vou pra jogar Tô julieta de bombeira, tá com burda, faz orelha, me pega e puxa, me veja e puxa Eu não tô mais de bombeira, me pega e puxa, me veja e puxa Toda noite sempre sai pra voar, vem pra se bater, me veja e puxa A cara unida, a base do celular, tem que fiscalizar Isso pra mim não dá mais não, eu não posso ficar a vida inteira Com o outro mundo fale ou com paz, se você não quiser Já tem quem queira Quando acordar vai ser tarde demais, eu não posso ficar a vida inteira Com o outro mundo fale ou com paz, se você não quiser Já tem quem queira Quando acordar vai ser tarde demais, tá com burda, faz orelha, me pega e puxa, me veja e puxa Toda noite sempre sai pra voar, vem pra se bater, me veja e puxa Toda noite sempre sai pra voar, vem pra se bater, me veja e puxa, me veja e puxa Eu não tô mais de bobeira Me quero susto Me venta no chão Toda noite sem me sacançoar Tem esse papo na casa de enganação Ainda me liga a parte do celular Querendo me estalizar Eu não posso acabar a vida inteira Vamos ouvir que muito fale ou não faz Se você não quiser, já tem quem queira Quando acordar vai ser tarde demais Eu não posso ficar a vida inteira Vamos ouvir que muito fale ou não faz Se você não quiser, já tem quem queira Quando acordar vai ser tarde demais Tá com foda, tá com orelha Me pego e puxo, me vejo e puxo Eu não tô mais de bobeira Me pego e puxo, me vejo e puxo Tchau, gente!